Música Chega de chorar, agora irmão Já foi longe demais, aprovação Deus já escreveu no céu E achou você fiel em meio às lutas É tempo de colher o que plantou Deus sabe o quanto que você chorou Lá no céu já está gravado Você já foi aprovado como um vencedor É tempo de colheita É tempo de vitória Chegou a sua vez É tempo de cantar agora É tempo de balança Eu prometi que Deus vai Eu prometi que Deus vai É tempo de colher o que plantou Deus sabe o quanto que você chorou Você chorou Você chorou Lá no céu já está gravado Você já foi aprovado Eu prometi que Deus vai Eu prometi que Deus vai É tempo de colher o que plantou Eu prometi que Deus vai Chegou a sua vez Chegou a sua vez É tempo de ir Então para agora É tempo de lançar Amém. Amém. Amém.